Tem que voltar de uma vez, hein? É do Grêmio essa blusa aí, né? A lojinha do Grêmio produz. Esses tricolores tão brincadeira, né? Seu fudel, né? Qual é? Hum, bota a mole. Se ele olhar pra você... Eu chuto ele. E que parte? No pé. É pra ficar forte. Você gosta dela? Não sei. Ah, mas aí você tem que saber, né? É certinho, se não... É... Daí eu vou botar pra dentro do gol daí. Não, não precisa, porque daí já vai ter sido gol, entendeu? Não vai precisar. Isso é peixe pequeno. Camisa 41. 41? É, eles falaram que eu ia te dar 41. Eu falei pra ele que ele fazia sentido, né? Se a gente começasse a usar esse nome. É o foco do trabalho. É a pegada. É a pegada que nós temos. Tá aí, quer dizer, é o grupo. Por isso todo mundo tem que estar preparando. Parabéns, mas é um jogo que a gente não tomou gol. Faltam três, quatro jogos pra mano. O Grêmio tá lá em segundo lugar. Na pior das portas, vai ficar em quinto, sexto. Tem que estar sempre ali naquele bolo da frente ali. Quem tá no bolo da frente, um, dois, três pontos ali, tem que estar sempre brigando pelo título.